Olá, o valor de Rabudo Becker, só do site Imprensa na Nerd, como em rádio e imprensa digital. Nós estamos aqui com o Vinícius Brandão, presidente da CDL, recém-enforçado, e também da rede Bem Bahia de Hotéis. Vinícius, qual a importância desse projeto, festival que nós chamamos Raízes de Pouco Segura? A importância de eventos como esse é fazer a população e os turistas conhecerem a qualidade gastronômica do destino. Hoje, o turismo atrai também pela gastronomia. Você vai para vários locais do mundo que se valorizam turisticamente por causa do que oferece de alimentação típica. Então, um evento como esse, foi um vídeo pela Brasel, com apoio da Prefeitura, vai mostrar para a população local e para os turistas tudo o que podemos oferecer de melhor na nossa região. É a terceira edição, estão de parabéns, só tem tido muito sucesso, e o retorno financeiro para a cidade e para esses estabelecimentos que estão participando está sendo imenso. É gratificante o evento como esse em Porto Seguro. É gratificante o evento como esse em Porto Seguro.